Agora, as irmãs aí, procurem assim na tarrachinha do brinco, tira o brinco assim, ó, vê a tarrachinha que está de uma cor ou de outra. Meu brinco era de uma coisa ou de outra? Está de uma coisa ou de outra? Uma dela, fiz dela, alguma coisa mudou? Era de uma cor, agora está de outra. Qualquer um gênero que eu estivesse sobre você, se mudou de cor, olha aí. A pulseira... Alguém? Mudou agora uma coisa, hein? Desalina bem. Tem uma dourada na praia de água, mudou? Olha isso aqui para mim ver. Se alguém recebeu... Recebeu. Oi? Era de uma outra. Oi? De uma parte. Ah, mudou aqui, rapaz, olha. Mudou, João, ó. Tira aqui só a tarrachinha do lado. Essa aqui. Tira a outra, coloca uma do lado da outra. Isso, ó. Como é que está? Está uma de prata e uma de ouro, né? Espera aí. Está vendo? Mudou. Tem uma dourada e uma prateada. Eram as duas? É, eram as duas de ouro. Eram as duas de ouro, né? Douradinha. Agora virou prato. Olha como é que está bonito. Esse branco, como está bonito. prosperidade, viu, irmão? Que recebeu. Eita, está forrado, hein? Amém? Olha quantas pessoas que estão ativando hoje. Olha só como é que está, meu irmão. Azeite. Né? Quem mais está com a mão brilhando, irmão? Vem cá para mostrar. Está muito brilhando, tem. Olha aí na tarra cheia dos brinquedos, irmão. Não está lá. Falta de gente, ó. Ixi, André, tá? Mas tem muito, hein, André? A Gisele, misericórdia, Gisele. O que é isso? Meu Deus do céu. Olha como é que está amando a Gisele, minha gente. Nossa. Que feliz. A Gisele está aí, não é? A Gisele está aí. Achei isso. Meu Deus do céu. Olha até aqui no braço dela aqui. Já estava pegando. Mais? Mais? Olha também, aqui tem. Está vendo? Está vendo? Olha o meu. Renético acredito Que a visão da tua face Olha aí. Aduca aí, comei, foi? Vou lavar a minha mão. Deixa eu ver. A sua nem tá, não. Sim, você não é louco. Pega, manda a Gisele lá, pra ela sair. Pega mais um pouco lá. Tá, peraí. É a sua que é a mais tensa de todos, viu? É a sua que é a mais tensa de todos. Aí, parecendo as estrelas do céu. Tem, né? Dá a mão pra tia filmar, dá. Tem mesmo, é que tá dando pra pegar. Olha só, tia. Muito bem mesmo. Dá pra ver. Tá brilhando. Que lindo. Música Música